Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre química orgânica. Considerando-se as regras oficiais de nomenclatura da IUPAC, o nome do composto a seguir é. Temos aqui esse composto orgânico e aqui tem as alternativas. Bom, para dar um nome para um composto orgânico, a primeira coisa que você vai fazer, no caso aqui do hidrocarboneto, é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia que possui o maior número de átomos de carbonos. Muita gente já chega na cadeia reta assim e pensa que essa seria a principal, mas ela tem cinco átomos de carbonos. E temos cadeias que são maiores. Observe, se a gente começar aqui por baixo, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Indo reto daria seis, só que descendo a gente chega em sete. Seis, sete. Então essa é a maior cadeia carbônica. E além de ser a maior, é ainda mais ramificada. Nessa cadeia carbônica nós temos como ramificação um grupo aqui, CH3, outro CH3 aqui, um CH2CH3 aqui e outro CH3 aqui. Além deste outro, CH3 bem ao meio. Observe que a cadeia carbônica, ela vai ser numerada do lado mais próximo das ramificações. Aqui você tem uma ramificação, um, dois, três. E se você numerasse do outro lado, um, dois, três, você também teria ramificação. Só que nesse caso eu teria duas ramificações. Então a vantagem é da gente começar nessa segunda opção. Eu vou numerar toda a cadeia carbônica a partir daí. Esse será o carbono de número quatro, cinco, seis e sete. Então nós temos as ramificações metil no carbono 3 e no carbono 4 e 5. No caso do carbono 3 nós temos duas vezes a ramificação metil. Professor, como que eu vou saber que o nome disso aqui é metil? Bom, para ramificação, eu vou usar uma tabela aqui embaixo. Para ramificação, ela não está nessa tabela. Eu vou adicionar aqui do lado. ramificação, a gente utiliza o prefixo. O prefixo, ele é o número de átomos de carbonos, mais uma terminação iu, mais a terminação il, iu. Como nós só tínhamos um carbono naquela ramificação, então utilizamos o prefixo met. E aí você vai dizer que eu tenho met mais a terminação iu. Olha aqui de novo, mais uma ramificação com um carbono apenas de ramificação, então esse é um metil. Esse aqui também é um metil. Aqui embaixo eu tenho uma ramificação com dois carbonos. Você vai olhar o prefixo para dois carbonos, é o prefixo et. Então nesse caso, et mais iu, nós teremos uma ramificação chamada de etil. Então nós temos uma ramificação aqui que é etil. E outra ramificação metil, lá na outra ponta da cadeia, né? Essa aqui também se chama metil. Agora você vai numerar. Como nós temos duas ramificações, a gente vai começar o nome pela ordem alfabética. a etil, o E vem antes do M, a ordem alfabética. Então a gente vai primeiro colocar o número 4, que é o carbono onde se encontra a ramificação etil, e aí colocamos o nome da ramificação. No carbono 4, temos um etil. Depois, nos carbonos 3, 3 de novo, porque são duas vezes o metil no 3, 4 e 5, nós temos metil. Como são quatro vezes o metil, antes de escrever metil, vamos escrever tetra. Então nós temos o tetra, metil. Esse tetra está indicando para a gente que nós temos quatro vezes o grupo metil aparecendo na estrutura. E depois vamos para a cadeia principal. São sete átomos de carbonos, então nós temos um hept. Ept. Isso daqui é o prefixo da cadeia principal. Agora eu estou vindo aqui nessa tabela. Prefixo para sete carbonos é hept. Só a ligação simples entre os carbonos. Am e terminação de hidrocarboneto é a letra O. Então ficaria heptano. Aqui nós temos heptano. Só que aí nós temos uma outra forma de escrever esse nome. Aqui nós estamos com H e um if entre o H e o L. Se você quiser tirar esse if, você pode apagar aqui o H. Você tem que apagar o H e você junta eles e aí fica escrito sem o H, heptano. E aí pode ficar tudo junto sem o hífen. Então é uma opção. Ou com o hífen ou sem. Eu estou tirando aqui o hífen porque eu olhei aqui nas alternativas e percebi que colocaram 100. Então aqui a alternativa correta para a gente seria 4-etil-3345-tetrametil-hepitano. Observe que é a mesma forma como que escrevemos. Essa é a regra da IUPAC para a nomenclatura de compostos orgânicos. Eu espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Se você precisar de ajuda na resolução de algumas questões de química em aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais que fica na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí